Gente, vamos começar a Libertadores O Portaleza tá no Grupo F Portaleza no Grupo F Vamos começar a Libertadores Vamos avançar Ah sim, começando mais um novo vídeo apresentado por mim Sejam muito bem-vindos, espero que você deixe o like E deixe o botão de inscrição para mais Let's Play de Futebol Vamos começar aqui Vamos lá Bom gente, vamos botar aqui nas opções aqui Vou jogar aqui com 6 minutos Semi-pro, padrão, normal, sim Vai ser uma configuração que eu vou jogar Vamos estrear com os argentinos Vamos lá É hoje Começa a Comebol Libertadores da América Daqui a pouquinho O primeiro jogo da fase de grupos para os dois times Não tem como deixar de ver esse jogo com a gente Fique ligado Tá churrando, mano Tá churrando, mano Prometendo muita emoção É Fortaleza Contra argentinos júniors Gilane, ninguém vai querer começar a fase de grupos da Comebol Libertadores com um pontinho só Acho que as duas equipes vêm com tudo pra cima Vão querer começar a competição com o pé direito, com os três pontos Ó Ó Ó Ó Ó Essa é que tá complicada aqui, mano Pra fazer desempatar Defendeu a intenção da enjugo Que fonte, rapaz Que fonte, mano Vamos acompanhar esse ataque Perdeu Perdeu Uma oportunidade clara cara a cara com o goleiro Caio Ele foi muito mal nessa bola Não dá nem pra dizer que foi mérito do goleiro Que acabou fazendo uma defesa bem fácil até Chega a marcação numa boa Por cima, atenção Vem perigo Vai ganhando o campo Afasta o perigo Tira o cruzamento Deu boa, bola, bola, bola pra correr Vai fazer Gol, 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 gol Gol Gol, ca-chamba No comecinho do jogo Bola pro fundo do gol Pra abrir o placar Gol, caramba Gol, ca-chamba O time recuperou a bola E partiu em velocidade Pro contra-ataque E que finalização Vilani Ele soltou a perna Da entrada da área E foi muito feliz no lance Devolve a bola pra eles Dá a posse de bola de graça Dá a posse de bola de graça Bola enfiada chegou Segue no ataque Gol, ca-chamba De quem segue atacando Ampliam a diferença pra dois gols Que bola enfiada É praticamente meio gol E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo Linda finalização de meia distância Recuperação da bola Eles têm a posse Quero ver É pra fazer Gol 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 pra deixar a partida mais tranquila A vantagem aumenta O que eu entro Na nossa partida 20 minutos agora É 6 minutos Agora do tempo Tinham que ter fechado o espaço Logo no início da jogada Foram deixando E ele foi avançando Até parar dentro do gol Placar cada vez mais elástico O time tá voando O time tá voando Marca de novo Marca de novo O hat-trick tá na conta dele Tipo mole-mole Olha no replay Foi uma enfiada de bola excelente Com consciência E aí ele acertou um chute Muito forte de meia distância Um golaço Marca de novo Chegou nele, olha o perigo Não, não, o que aconteceu Meu Deus do céu Abençoe aqui, meu Deus Ah, fiz a jogada Todinha, bro Bom, bom passe pelo alto Atenção, ainda tem chance Olha, olha a brincadeira Olha a brincadeira Vai, vai, vai Ele tirou Ele corta, a bola sai É escanteio Gol de cobertura é sempre muito bonito de ver Tem que ter habilidade pra fazer Desagado sai, ó Faz com batido curto Manda Na direção do gol Vem a bomba pra fora Foi da força, Caio. Finalização muito forte e saiu raspando a trave. Levou muito perigo. A estatística do jogo não mente, Vilani. Estão criando ótimas jogadas, chegando com perigo e finalizando bem. Essa grande vantagem no placar é mais do que justa. Vem, vem mal, a marcação se complica. Antecipou muito bem, fez o corte. Arrisca para o gol. Vem tranquilo para a defesa. Para fora! Quase sai o gol! Deve falta, arbitragem manda seguir, vantagem. Para trás, defendeu! A gente defendeu aqui, meu Deus. É impedido, é impedido. E ela vai embora pela lateral. Vai conduzido com a bola no pé. O passe não chega, a bola fica com a marcação. Chância de contra-ataque, eles vão descendo. Toque pela lateral. Dividiu bem, perdeu a bola. Se tem campo, ele carrega. Não! É assustou. Faltou capricho sim, Vilani, mas o goleiro foi bem demais. Cresceu na frente do atacante. Acaba o primeiro tempo e o jogo se encaminha para o Massacre. 4 a 0 e é só o primeiro tempo. Como é que está aqui os outros? Como é que está aqui os outros? Eu quero saber do meu grupo. O Nacional está vencendo o Mineiros. Eu quero saber do meu grupo. Apita o árbitro, começa a etapa complementar. Últimos 45 minutos. Vamos ver como os times se comportam. Passe interceptado. Boa leitura de jogo. Envia a bola para correr. Não, não, não. Não me lembra a bola para chutar. Não deu em nada. Eu não acredito que eu perdi um gol desse, mano. Não. Não é assim. Não, eu não acredito. Toca mais um passe certo na conta dele. Eu não acredito, mano. Eu queria me preparar para chutar, mano. Está preciso hoje. Não erra nada. Está 4 a 0, né? Para de volta a hora. Vai. Enfiou, bola rápida. Chega bem na área e corta. E ele não foi em cima, Fera. Não era mais para ele. Abre na lateral. Linda jogada. Deixa todo mundo na saudade e vai embora. Pura coragem. Arrojo do goleiro para sair dos pés dele. Abafar e fazer a defesa. Leitura perfeita. Trabalhou bem demais o goleirão. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. Olha. Corta. Vai para cima. Vai pelo meio. Droga. Vacila. Vacila. Tem espaço pela lateral. Leu bem a jogada. Intercepta a bola. Aposta agora é deles. Sai jogando aberto pela lateral. A bola saiu. É só arremesso. Sobe a placa. Dois atletas de uma vez só. Dá para levantar na área. Arrepia dali. Manda para longe. Bola retomada. Posse de bola é deles. Vai avançando com a bola. Ouve o desvio. É arremesso. Vai lá na segunda trave. Despacha a bola dali. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Estava de olho. Deu o bote. Interceptou bem o passe. Era para poder tocar para baixo. Vai avançando bem. Desarme na bola preciso. Lá vai a bola. Viajou. Saiu. Tiro de meta. O Caio. Ele está fazendo uma partida para esquecer até aqui. Bem que eu estava achando ele muito parado. Vilani. Está ajudando muito pouco no ataque. Não parece estar muito ligado no jogo. Se ele não aparecer um pouco mais. Chama a bola. Fica difícil correr atrás do placar. Lateral está livre. Pode carregar. Quero ver. E é gol. Ninguém está satisfeito de barriga cheia. Eles seguem jogando. Que arrancada fantástica. Ele foi bem demais. Tanto na condução como na finta. Para passar por toda a defesa até fazer o gol. A diferença é grande demais. Reta final do jogo. Jonathan Gomes. A bola passa de pé em pé. Tentando achar uma brechinha. Nossa. Não é que foi para fora. Foi muito para fora. Ô Caio. Sem perigo nenhum. Pegou torto. Muito torto. Movimentação na beira do campo. Vem substituição por aí. Pode cruzar na área. GOOOOOOOL. Essa visão fica mais fácil. Pode marcar o gol. Adivinha. O segundo está olhando firme para o Hatchwick. Será? Sem nenhuma chance para o goleiro nesse lance. O jogador estava perto demais do gol. Aí não tinha como errar. Bela finalização. A essa altura não dá para pensar em reação. Vitória fica mais e mais elástica. Ele vai ganhando o metros. Vai ganhando o campo. Boa leitura do lance. Corta bem o passe. Aqui é gol. E o time vai descendo. GOOOOOOOL. Para seguir com fome. Aumentando a vantagem. Eles vão atropelando. O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E olha. A marcação estava em cima. Mas ele encontrou o espaço e fez o gol. GOOOOOOOL. 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 Tem rebote Jonathan Gomes E o árbitro dá 2 minutos mais Apita o árbitro Fim de jogo 3 pontos da bagagem Ótimo começo na fase de grupos Da Comebol Libertadores Bom O Nacional fez 2 a 0 Tá no meu grupo Vamos ver a tabela A tabela tá assim Estou em primeiro Com 3 pontos 7 de salda 7 gol O Nacional Vai em segundo 3 pontos 2 gols Mineiros em terceiro Vai para a Sul-Americana E a Argentina Juniors Esse aí não é para que eu tenho Gente, obrigado por assistir Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau